E aí galera, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês mais um guia de The Witcher 3, complementando a nossa playlist aí com vários guias para iniciantes. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como pegar o conjunto de armadura da escola do lobo, que foi o único que ficou faltando aí das escolas, dos sets base. E posteriormente a esse vídeo, a gente já vai estar apto pra começar a postar também os vídeos de melhorias de cada uma dessas armaduras das escolas. Por quê? Porque essas armaduras dependem de progressão do seu personagem, dependem do level que você vai estar. Então tendo todos os sets base, a gente já pode ir fazendo as melhorias, já gravei bastante coisa, só ficar ligado aí no canal, ativar o sininho, vocês não vão perder nenhum vídeo. Certo? Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar aquele like e um comentário, dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas. Todos os recados então, bora pro vídeo. Seguinte pessoal, se você estiver jogando na Steam, no Playstation, no Xbox, é importante que você baixe essa DLC aqui, ela é gratuita, ela foi lançada posteriormente. Ao lançamento oficial do jogo, que é a missão Tradição dos Bruxos, equipamento da Escola do Lobo, certo? Baixado isso aqui, você vai conseguir, então, pegar o equipamento aí da Escola do Lobo. Se você já baixou a DLC, o requisito é que você já tenha chegado em Kaer Morhen, na história, ok? E esteja pelo menos no nível 14 para conseguir utilizar o set da Escola do Lobo, beleza? Chegando em Kaer Morhen, vai ter essa posição aqui, essa estradinha na extremidade direita dela, você vai se deparar com essa torre abandonada. Aqui na torre abandonada, vamos subir. Subindo aqui, vai ter um baú e fica a dica pro pessoal, quem tem a versão base do jogo, pode passar por um bug aqui que não foi corrigido até hoje, tá? Você lê a carta que você pega dentro daquele baú e já vai ativar a Quest. Vou explicar o bug já já. Agora você ativa esse cristal aqui com a Ard, e você vai notar que tem uma planta igualzinha aqui, ó, do lado esquerdo. Interage com ela e ela tá pedindo um cristal para poder estabilizar aquele portal que se abriu, ok? Aí o que que rola? Na versão base do jogo, quando você baixa essa DLC, simplesmente buga e aquele baú ali você não consegue abrir. E aí você não consegue fazer essa missão e pegar o set do lobo. Na versão Complete Edition isso foi corrigido. E você só vai conseguir pegar na versão base se você fizer o NG+, o New Game+. Então aqui, ó, logo do lado a gente pega o cristal polido, basicamente, fica aqui do lado. E com esse cristal polido a gente pode colocar ele aqui na parede para estabilizar o portal. Uso a Ard nele também. Pronto, agora com o portal estabilizado a gente pode entrar sem problema algum. Depois que você fez isso, eu recomendo que você faça o save nesse ponto, tá? Caso você caia num buraco sem querer ou morra num inimigo que a gente vai enfrentar dentro do portal. Aqui dentro do portal você vai cair nessa caverna, onde estão os diagramas, e vai ter um inimigo protegendo ele. Uma aparição no nível 23, vai ser necessário ser derrotado. Pronto, depois que você derrotou aqui a aparição, é só vir até esse corpo que está aqui no chão e pilhar. Diagrama Armadura de Lobo, Botas do Lobo, Manoplas de Lobo e Calças de Lobo. Anotações escritas com uma mão tremida, basicamente. Então aqui a gente pega os diagramas do conjunto, aí ficam faltando agora a espada de aço e a espada de prata que eu vou mostrar também. Para pegar a espada de prata do lobo, basicamente ainda em Caer Morhen, você vai ter que dar um rolê bem grande, tá? Partindo aqui de Caer Morhen, vem seguindo essas estradas. O terreno é bem complicado, mas a dica que eu dou para vocês, vai tentando seguindo a fluente do rio, um córregozinho. Então você chegar aqui, chegando nesse lago enorme aqui, você vai indo pela lateral dele, tá? O máximo que der, tem vários ursos e inimigos no caminho, dá para ignorar tudo, até você chegar aqui na frente, na torre de vigia em ruínas. Chegando aqui na torre de vigia em ruínas, vai ter uma aparição no nível 23 também, para você enfrentar. E você já vai se deparar com um negocinho brilhando aqui para você pilhar. Vai ter o diagrama espada de prata de lobo, tá? E o diário de Shird, o assistente do mago Hieronymus, basicamente. Agora a gente vai mostrar a espada de aço. Para pegar a espada de aço do bruxo, você vai vir aqui para o Bastião, ainda em Kaer Morhen, bem próximo da fortaleza aqui do castelo. Você vai pegar essa outra estradinha aqui, ó. Vem para cá, vem seguindo ela, até chegar aqui no Bastião. Chegando no Bastião, vai ter um monte de aparição. Você pode tentar ignorar. Ou vencê-las, dependendo do nível que você chegou. Aí pega o diagrama espada de aço do lobo aqui. Mas elas ficam rondando aqui esse local, tá? Aí, ó. Vocês vão ver várias delas mais. No momento de brecha, você consegue pegar ali o diagrama também. Agora vamos até o ferreiro para a gente craftar a armadura. Bom, vamos primeiramente no ferreiro, aqui próximo do porto de Oxenfort. Na região vela em terra de ninguém, basicamente, certo? Aqui vai ter o armeiro. Vamos até ele. Primeira coisa aqui no ferreiro, vamos fazer a parte do peitoral. Ele vai precisar aqui da placa de prata de meteorito, que é o mais complicadinho. Você pode ir lá na parte de... Aqui mesmo no ferreiro, né? Nos componentes de fabricação, você tem os lingotes de prata de meteorito. Que você pode fazer. E também tem a placa de prata de meteorito, que você pode estar forjando, ok? Forja aí. Aí volta ali para a parte do peito. E a gente já forja ela. Agora vamos para a próxima. As botas do lobo. Já tem os materiais aqui também. Couro fortalecido, minério de meteorito, linha, tiras de couro e essência de monstro. Forjada. As calças do lobo. Pediu aqui, basicamente, seda. Couro curado, minério de meteorito, tiras de couro. A gente pode mandar fazer aqui também. E forjar. Por fim, as manoplas de lobo. Basicamente está pedindo aqui tiras de couro, minério de meteorito, tiras de couro, linha e tecido de monstro em pó. A gente pode pedir para forjar aqui mesmo. Se acabar, você medita e ele vai ter o componente novamente. Pronto, eu meditei. Agora ele tem as tiras de couro novamente. A gente forja ela. E está aí o conjunto de armadura completamente feito. Agora a gente vai até o ferreiro para fazer as espadas. O ferreiro, basicamente, você pode usar aqui essa ponte. Segue esse caminho aqui em Oxenfort, vai descendo por esse corredor até você se deparar aqui com o ferreiro. Certo? Vamos falar com ele aqui para a gente forjar agora. A espada de prata do lobo. Basicamente pediu aqui tiras de couro, lingote de prata, quintessência e cérebro de monstro. A espada de aço. Basicamente ela pediu aqui tiras de couro, lingote de aço, cérebro de monstro e olho de monstro. Está aqui o nosso conjunto completo do set do lobo. Estiloso demais, né? Ele é tudo de couro, está vendo? Mais puxado para o bege marrom com detalhes em vermelho aí na parte do peitoral. Muito lindo esse set, tá? Lembrando que é o set base. Depois a gente vai fazer as melhorias dele. Cada vez que você vai melhorando, ele vai ficando ainda mais estiloso, tá? Então, basicamente, a espada do lobo aqui, ela tem mais 5% de intensidade de sinal. Ganho de adrenalina, chance de causar sangramento. Experiência adicional. Mais ou menos o mesmo esquema para a espada de prata. E aqui as partes de armadura, ganho de adrenalina, resistência a dano perfurante, concussão, cortes e resistência a dano causados por monstros, tá? Então, basicamente, é uma armadura que trabalha bem aí com adrenalina e também causa sangramento. Então, esse foi o vídeo, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Não esquece de deixar aquele like e um comentário se esse vídeo te ajudou. Se você é novo, fica convite para se inscrever. Então, confere nas nossas playlists aí, tá? Na descrição. Vários outros vídeos também de The Witcher 3. Então, a moralzinha para mim, segue lá na Twitch. Procura por LapsTV, caso você queira acompanhar as lives. Se você puder seguir o meu Instagram, Alexandre Laps, você vai me dar uma força grande também, beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau, tchau.